Agora, a Paloma vai bater em Aline. O motivo? Ontem, a Meger armou uma situação um tanto quanto duvidosa para Bruno. Tenho um problema, sim. Meu filho tá com febre, Paloma. Eu não sei que horas começou, só sei que tá aumentando a febre. Você pode vir pra cá? Que horas você acha que consegue chegar? 20, 30 minutos? Ótimo. Paloma vai ficar tão exaltada ao ver o namorado sem camisa e a madrasta só de lingerie que não vai nem querer saber o que estava se passando no local. Vem, Bruno. Vem, eu tô te esperando, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Bruno. Bruno? Em fotos divulgadas na internet, é possível ver Paloma grudada nos cabelos de Aline. É, mas segundo o noticiado, Aline não será a única a apanhar. Paloma também não perdoará Bruno. Bom, Félix se apanhou. Nos próximos capítulos, Aline e Bruno também apanharão. Resta saber quem será a próxima a apanhar da pediatra. Ou se ela mudará de profissão para lutadora de MMA. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Brincadeirinha.